Morria e não sabia, nem a Rede Globo quer que você saiba dessa família, mas aqui eu vou te falar na prática como que você vai fazer, você vai me agradecer pro resto da vida família, depois que você colocar o sal grosso num departamento bonitinho, você vem e corta o limão, mas tem que cortar ele assim família, ó, aqui ó, quatro partes, deixa o coraçãozinho aí família, você vai me agradecer pro resto da vida e você nunca vai deixar de fazer mais isso daqui na sua casa, aqui ó, depois que você cortar o limão bonitinho, em quatro partes, tá, coloca debaixo do sal grosso, depois você vem com mais sal grosso, bonitinho, lindo, lindo, tá, depois que você colocar mais sal grosso, você vem aqui ó, amaciante, vem com amaciante bonitinho, joga o amaciante, joga pouquinho, tá, pouquinho, a primeira remessa você joga pouquinho, depois você vem aqui ó, aqui ó, álcool, faz isso daqui família, ó, coloca um pouquinho de álcool bonitinho, lindo, lindo, você vai me agradecer muito família, depois que você colocar o álcool, tá, depois você vem mais com mais um pouquinho de amaciante bonitinho, você vai ver que vai tirar todo o odor do seu carro, todo o cheiro de cachorro molhado, você vai me agradecer muito família, essa receita aqui é a mais top do mercado, depois que você faz isso aqui família, você coloca dentro do seu carro aqui ó, e deixa de um dia pro outro, você vai ver que todo o fedor do seu carro vai sair família, beleza? Beleza, é isso aí, tamo junto é nóis.